Daniel, o seu personagem é que você é uma dançarina do Faustão, com PHD em filosofia. E o Escolinha Improvável começa agora! Número um! Não descarte essa opção se tudo der errado! Eu quero saber de você. Vou te fazer uma pergunta simples. Quero saber qual é o único país da América do Sul banhado por dois oceanos diferentes? Banhado. Quem dera, o país fosse banhado dessa forma... Os países se lavariam. Se lavariam de tudo, imagina um país limpo. Um país sem preconceito, sem nada. Um país tranquilo. Mas não, professor. Isso é coisa rara. Já diria Aristóteles. A senhora tomou um zero! Zero? Depende do ponto de vista. Eu vou arriscar! Eu vou arriscar! Eu vou arriscar! Eu vou arriscar! O ernesto do Faustão Filósofa! Êêêê! Ok, muito bom! Parado pro chão! Troca! Caraca, mas o que aconteceu? A polícia invadiu uma salsicharia com um revólver e tudo... Parado! Parado todo mundo vai pro chão, pro chão, pro chão, pro chão! Não fala nada aqui, eu sou o seu irmão, pro chão, pro chão, pro chão! Vamos todo mundo prestar depoimento na delegacia, a CIA, a CIA Passando aqui depois eu vou passar na perdigão e também na sadia E ninguém sai do chão! Do chão, 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 do chão... O que tá acontecendo nessa operação? O chefe, o chefe... Assina pra mim, por favor! É o que dá início à cena do estilos, que começa agora! Assina pra mim, por favor! Tenho certeza que você quer se separar! Não, é uma pergunta retórica, eu não quero resposta! Eu quero que você pense sobre isso! Eu te dei 10 anos da minha vida! Te dei o quê? Três filhos? Doentes? Não, saudáveis! Te dei o quê? Só isso que eu te dei! Só isso aí! Minha vida, né? Foi minha vida inteira, eu não tinha reparado que eu dei a minha vida inteira pra você! E eu não dei nada pra você não, Saminha? Deu, mas o carro quebrou! Um dia que ele aparecer, eu não só tento, mas eu defendo... Se um dia ele resolver surgir, eu não vou fugir, não vou fugir... Acontece que meu marido pegou um avião, pegou do meu lado e eu estava com o medão Ele descobriu aonde eu estava escondida, e eu falei, meu Deus do céu, eu tô furtido! Eu cheguei e estou armado, ele estava armado, eu cheguei e a marlita do meu lado E ele me amarrou, e me chantageou, e me ameaçou, e também me xingou E eu falei, pare, por favor, pare, não fale nada não, pare, eu não estou aqui, pare, pare! O que não fazer numa fila de caixa eletrônico? Ela não vai sair daí não? Tá escrito que é 24 horas... É o jogo do Troca, o tema é Mala, e começa já! Tem que checar essa mala ali, Josias, ver de quem é essa mala aqui Essa mala passou pra lá, mas tá vendo? É que o monitor tá vencedor... Senhor, você pode abrir a mala pra mim, por favor? Senhor, a gente sabe que o senhor tá aí dentro da mala, a gente precisa dizer que você... Ah, perdão, vocês viram alguma coisa na mala? Eu tava vendo aqui, parece que tem alguma coisa de metal... Senhor, pode abrir o zíper, eu não posso encostar na mala! Troca! Senhor, por favor, pode efetuar a abertura da mala, eu tenho nojinho! Ah... Tem um ser humano aí dentro! Troca! Tem uma pessoa aí dentro! Troca! Tem gente! Tem gente! Ah, tá ocupado já, então... Senhor, mas a gente precisa ver se essa gente é mais de 100ml! Happy birthday to you! Ah, não! Psss! 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 Façam três pedidos! Gases são proibidos dentro do avião! Tô achando muito estranho, esses dois aí tão com alguma chave aí... Então eu vou dissipar ele aqui, ó... Psss! 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 Pronto, já foi! Uma pena! Obrigado, desculpa, eu não sabia que não podia... Ele vai ter que passar a mala de novo, senhor! Ah, não, não tem problema! Troca! Opa, passa aí! Troca! Mala aqui, mala! Oh! Nossa, nunca tivemos aqui um mágico no aeroporto! Tá bom, gente, até lá, obrigado! Como assim vocês deixaram o grande Rufino escapar? Não é que deixaram, ele simplesmente sumiu! Então, é exatamente isso! Primeiro ele sumiu com a mala, depois ele sumiu com o rapaz, e aí sumiu ele mesmo! A Interpol procura esse homem em mais de 180 países! Mais! A Interpol procura esse homem em todo o planeta! Mais! A Interpol não sabe o nome desse rapaz e não sabe se tá nessa Via Latte! Senhor, nós pedimos desculpa, mas é que nós seguimos o procedimento e ele conseguiu... Ah, o procedimento? Ele conseguiu burlar o procedimento! Ele deixou o documento dele sem querer! Setinha! Troca! Troca! Espertinho! Para, para! O documento passe-me! Mas com certeza o documento deve ser falso! Ah, deve ser falso! Na minha casa tem um pé de deve e não dá nenhum fruto! Estou vendo o documento aqui e parece que não é dele mesmo! De quem que é? É meu! Então está na hora... Este homem está brincando com a nossa corporação! Este homem? Está na hora do meu grande truque! Oh, Rufino! Exatamente! Cadê o Sérgio? Você está brincando conosco? O meu documento? Como você pegou o meu documento? Sérgio! Eu brinco... O quê? Esqueta o Sérgio! Eu brinco com vocês há muito tempo! Sérgio! O Sérgio, na verdade, é minha assistente! Eu sempre soube que aquela calça era muito apertada pra ele! Troca! Mais! Mais! Ah! Mais! Sabe como foi legal? Quando você falou troca e tal, o Dani falou mais, mais... E aí no terceiro, que foi todo mundo, rolou um olhado tipo... Bora! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para não perder as notificações dos próximos, ative o sininho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, também deixe sugestões para os próximos vídeos que ajudam pra caramba, beleza? É isso e até o próximo vídeo!